Fala galera do Conoção, tudo bem com vocês? Tio Tio Léo está bem, bora para mais uma gameplay em parceria com o portal Nerdlicios, se você não conhece o portal Nerdlicios, vai na descrição do vídeo, conheça lá, o portal é sensacional, só notícias muito, muito, muito da boa galera, sim! Galera, estou com Surgeon Simulation 2, sim! Traduzindo ao pé da letra, é um simulador de cirurgia, quem já tem medo de hospital, imagina vendo esse jogo galera, é um jogo muito, mas muito do doido! Aqui a gente está tendo o acesso antecipado do jogo, o jogo está em pré-venda lá na Epic Games, quem quiser adquirir é só procurar lá na Epic Games, e ele vai ser lançado agora no dia 27 de agosto, sim galera! Dia 27 de agosto vai ser lançado esse jogo, e após o lançamento terá análise, aqui é somente uma prévia que o site está tendo, é, engasguei tudo, mas tudo bem! Uma prévia que a gente está fazendo aqui do jogo, para como conhecer como vai ser esse jogo, e a versão completa mesmo, só a partir do dia 27 de agosto, e terá análise também, terá outro vídeo de análise com a versão completa, bora dar play aí! E vamos aqui ó, e vamos lá! Um simulador de cirurgia, como que é um simulador? Já joguei simulador de caminhão, simulador de corrida, simulador de avião agora, até simulador de drone eu já joguei! Ah, lembrando, eu estou controlando o teclado e o mouse, não sei se ele funciona o teu controle, deixa eu ver! É, controle não funciona, é só teclado e mouse mesmo, então vamos lá! Vamos lá, essa mãozinha para frente, eu tenho que fazer alguma coisa! Aqui ele pega! Uhum! Vai, não te pego! Ah, não toque! Não me toque! Não toque! E ele é meio desatrapalhado, aqui está a instrução! Dizendo aqui ó, dizendo aqui ó, é teclado e mouse mesmo! E ele vê que quando fica meio travadinho aqui no canto, lembrando que isso aqui é uma versão, não é a versão completa! Estou trancada aqui, será que eu tenho que achar alguma chave? E ele vai assim, todo desengonçado mesmo, galera! Achei que a gente ia começar já fazendo uma cirurgia aqui! E ele vai assim, atropelando tudo! Parece eu quando acordo de manhã, gente! Acordo de manhã eu faço a mesma coisa, coloco uma mão na frente e saio andando assim, tropeçando tudo que eu tenho na minha frente! Só consigo acordar mesmo depois que tomo café! O botão de enroquecimento deveria estar perto! Hummm... Deixa eu ver... Tá fechado... Preciso pegar a bengala aqui... Agora falta desengonçado para eu pôr a freia e para trás... Tá tendo que abrir não? Vamo lá! Se ela tá fechado, tem que pegar alguma coisa aqui! Hummm... Não consigo abaixar... Deixa eu ver se eu pego essa bengala aqui... Não, ele não consegue! Bom... Pular... Achei... Ai... Tinha que passar por baixo aqui... Tá tendo que... Ok... Tá tendo... Tinha... Shifting... Ah, ele não vem só a mão. Tem as instruções aqui de como que joga esse jogo maluco aqui. Eu tenho que apertar essa aqui. Vou apertar essa aqui. Eu vou apertar o botão. E vai para frente? Não sei se ele estica o braço mais Exatamente, botão de pressão. Você é natural. Eu me desculpe sobre a perda. Aqui é o nosso paciente, o Bob. Vamos. Aqui. Vamos ver se quer o negócio. Vamos lá. 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 Vou ter do início onde eu tava? Tá difícil aqui cara, eu queria já começar a cirurgia, já cortando o peão, não assim. Vamos derrubar tudo, vamos lá, eu quando acordo, tem alguma coisa com esse cartão aqui. Vamos lá, vamos lá. Hum, o que é? É difícil controlar esse titio Leo quando acorda aqui. De qualquer forma, eu sou Dr. Pamela Preston, uma das fundações. Você vai ser o primeiro para experimentar o programa de treinamento de cirurgia de cirurgia. Excitante! Agora é a cirurgia? Aqui. 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 Como eu disse, é um trabalho em progresso. He he, deixou o cartão lá atrás. Ah, tem vários cartões aqui. Ainda bem que tem um monte, essa doutora também deve ter caído. Tão pra burro aqui. Agora o jogo começou a fluir. Eita, agora sim estou chegando. Bom, esse é Bob... A local do Barnardshire. Você pode conhecer ele muito muito, ao longo do programa. Program dos ensaios de ensaios do ensaios é um novo entendimento para ser serviço. Real pacientes. Real condições. Scenariado. Tão perto e tão longe Ok, bem, acho que vou ter que voltar mais tarde, vamos tentar algo um pouco diferente, em seguida! Ah, completei! E é um doidão ai ó, estilo meio rock n roll ai ó Bah rapaz! Joguinho doido esse aqui galera Sou eu tio tio Leo, realmente é só eu quando acordo, faço igualzinho Ok, vamos tentar isso em vez de, vamos tentar um transplante de leg Aí ó, quando acorda eu fico com essa visão tão embassado também Vambora Eu to apto pra fazer uma cirurgia, será? Vambora Lava a mão Diz-lhe o que está errado com o paciente Lessão 1 Tenha um cuidado com o nível de sangue do Bob Se ele florece, é o jogo final Diz-lhe o que está errado com a cirurgia Opa Assim que começa a boa cirurgia Opa Assim que começa a boa cirurgia Deixar 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 Eita Tem um cérebro aqui, ou um intestino? Que intestino parece um cérebro? Vou pegar aqui Está bem Bom Agora, bc Põe a leg na cirurgia Eita Que intestino está doido Vou pegar esse trechinho Opa, não peguei não Estou preso Caramba Mas eu acho que ele está querendo É a perna Estou arrancando todos os órgãos dele aqui Mas O que é essa perna, ué? Opa! Opa! Era isso mesmo! Agora vou usar a injeção gelada para parar o Bob de morrer. Stop Bob's bleeding with a yellow syringe. Never mind, we'll patch him up for you. Rip his right leg off and put it in the chute. Não deu. Rip his right leg off and put it in the chute. Oita! É diferente isso aqui, gente. Dá umas bugadinhas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! 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 Eu não estou conseguindo fazer a terceira missão, gente, mas tá complicado aqui. É um jogo interessante, mas eu acho que precisa um pouquinho mais de precisão aqui. E aí eu vou fazer a terceira missão, gente, e aí eu vou fazer a terceira missão, gente, e aí eu vou fazer a terceira missão. Eu vou fazer a terceira missão. Opa! Eu estou começando a preocupar sobre você. É, tem um tempo aqui. O problema é que eu não estou conseguindo fazer o tempo, galera. É difícilzinho aqui o jogo. É interessante, interessante. O que você está fazendo? O que é isso? 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 É que eu não vou conseguir dar essa injeção nunca. O que é isso? 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 Já deixa o que é isso? Já deixa seu like aí para fortalecer o meu trabalho. Se você é novo aqui, já se inscreve aí no canal. Beleza? E não esquece de conhecer lá o portal do Nerdlicios. Galera, até o próximo Conoção. Tchau!